Fala galera, eu sou o Rodrigues, diretamente aqui da Matrix, trazendo para vocês notícias rápidas, dinâmicas e inteligentes para você entender essa revolução digital que está acontecendo nesse momento. Olha só pessoal, Baby Musk Coin, que birosca é essa? Puxaram o tapete, famoso rug pull, quem comprou moedinha chamada Baby Musk Coin, perderam ali 660 mil em BNB. Os caras criam um projeto aí salafrário com uma fotinho bonitinha, um nome pomposo e a galera que não entende nada acaba comprando na ganância e perdendo o seu dinheiro. Cuidado pessoal, não tem nada fácil assim de ganhar dinheiro com criptomoedas, tem que aprender, estudar e saber aonde colocar o seu dinheiro de forma inteligente. Interessante, Empiricus usa 3 criptomoedas suspeitas de referência porque está prometendo ganhos de 50 mil por cento. Exatamente isso pessoal, são empresas que promovem aí e o principal que você tem que entender, ninguém é dono do nome do Bitcoin, do blockchain, das criptomoedas, dos memes, dos Doge, Baby, Coins, Shiba Inus da vida. E as empresas por trás, os interessados, exploram isso o máximo possível prometendo ganhos absurdos para a galera ali comprar relatório, comprar curso, entrar e curtir o vídeo e tudo mais. E ganham dinheiro nas custas dos desinformados. Olha aqui o McDonald's, o McDonald's está de olho no metaverso e acabou de fazer uma patente para um restaurante virtual. Pessoal, o metaverso é a nova corrida da internet, como aconteceu no ano 2000. A ideia de você ter um site, você ter ali o seu próprio e-mail, está acontecendo agora no metaverso, onde as empresas vão ter um espaço, vão ter uma DAO, um sistema único e exclusivo que só mora na internet e o ecossistema que gera e paga por tudo isso são as criptomoedas. Está aí o valor do metaverso. Olha que bacana aqui pessoal, como é importante a inovação minerando Bitcoin em uma estufa na Holanda, agora que está inverno, menos 10, 15 graus por aí, afora o inverno europeu. Os caras numa estufa de plantação de alimentos colocam uma mineradora de Bitcoin, minerando Bitcoin, gerando calor e mantendo tudo funcionando. Uma utilidade e como o Bitcoin não gasta energia elétrica, muito pelo contrário, ele está ajudando a promover o uso de energia de uma forma muito mais inteligente. Com dinheiro físico morrendo, banco 24 horas começa a vender vale e presente nos caixas eletrônicos. Daqui a pouco você vai poder pagar a conta do banco, você vai poder jogar na loteria, na Mega Sena, no caixa eletrônico você vai lá porque eles vão colocar uma câmera para você fazer uma ligação via Skype ou mandar um MSN, porque a utilidade em si do caixa eletrônico de dinheiro está morrendo. E a função mesmo é do próprio celular pessoal, ninguém mais usa celular para fazer ligação. Telefone, a função telefone a menos usada hoje nesse aparato de internet que você tem acesso a várias ferramentas simultaneamente e cabe no seu bolso, né? Além de tirar foto, vídeo e tudo mais. Olha que interessante aqui pessoal, Intel abre oficialmente no mercado de Bitcoin com equipamentos de mineração. maior produtora de microchip do planeta está entrando com microchips capacitados específicos para algoritmos fazer mineração mais rápida com mais energia eficiente, digamos assim. CBDCs, as moedas digitais dos bancos centrais, podem ser mais seguras e baratas que criptomoeda, diz o chefão do Fundo Monetário Internacional. É claro, a locadora de videocassete dizendo que as fitas VHS e os DVDs são muito melhores do que o streaming da Netflix, da Hulu, Globoplay e tudo mais. Importantíssimo, lembrando que as CBDCs já vêm com item incluso de fábrica, que é espionar na sua movimentação financeira 100% do tempo. Onde você está, o que você compra, quanto você ganha e como você gasta o seu dinheiro. Essa é a função da CBDC. Meta, o Meta, abandona a Dien, mas buscará pagamentos em blockchain. Pessoal, o maior erro do Facebook foi tentar lançar uma criptomoeda, os governos caíram matando em cima da Libra. Claro, imagina você, uma empresa, lança uma criptomoeda e em 24 horas os caras já têm 3 bilhões de pessoas usando essa criptomoeda. Isso é mais potente do que o dólar, do que o ien, do que o real, do que o euro. Foi vetado por muita pressão de governos, tentaram lá fazer uma salada com esse dien, não foi para frente e o maior erro do Facebook foi esse. Se eles tivessem implementado já o Bitcoin, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, o que for, eles teriam se dado muito melhor do que tentar fazer a sua própria criptomoeda. Perderam 3 anos de pesquisa e gastaram bastante dinheiro. E para vocês entenderem, interessante, olha só aqui pessoal, desespero total. Bitcoin cai para 400 dólares. Ah, 60%, acabou o mundo em 2014. Bitcoin cai para 4 mil dólares. Ah, caiu 50%, acabou o mundo em 2018. Bitcoin cai para 40 mil dólares. Ah, acabou o mundo, o Bitcoin morreu. Daqui a pouco, daqui a 10 anos, eu vou vir dar notícia aqui para vocês pessoal. Bitcoin cai para 400 mil dólares e o pessoal achou que o mundo ia acabar, porque o Bitcoin estava a 1 milhão de dólares. Essa é a vida do Bitcoin. Entenda como funciona e realmente você vai saber porque as pessoas compram e não vendem. E para deixar vocês aqui com a importância, com a importância do que é a gente poder entender os termos do mercado cripto, eu vou ler a história para vocês. Obrigado por nos aceitarem. Somos de Santo André, eu sou de Santo André inclusive, e curtimos fazer swing. Meu prazer é ver minha mulher dando prazer e alegria a outros casais. Se você estiver interessado, chama no PV. Vamos combinar, beleza? Mano, as ações que discutimos aqui são diferentes das ações que você está procurando. E o cara responde, cara, minha mulher é gata, te garanto. Não, não brother, aqui tratamos de swing trade, não de swing. Então saiba bem a diferença entre swing e swing trade para você não entrar numa furada aí de ser chamado para uma suruba que só tem pirocudo e você aparece lá e a galera tira um barato da sua cara, tá ok pessoal? Mais uma vez, informações rápidas, inteligentes e dinâmicas você encontra lá no meu canal Rodrigues Digital. Tchau!